Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. E hoje, meus amigos, Tia Graça está muito corajosa e vou fazer um vídeo indo sozinha no elevador do terror. Eu já gravei um vídeo indo com o velhote, ele me protegia, me ajudava. Hoje eu estou corajosa, equipada de espada da mão, com lanterna aqui também, preparada para enfrentar os monstros que estão querendo assustar as pessoas. Vamos lá, meus amigos? Vamos comigo, sejam corajosos também. Olha o elevador aqui, olha, tem uma luz ali, né? Eita, o que é isso? Está tudo tão escuro, o que será? Olha, é um monstro, olha aqui, é um patinho. Eita, vamos combater, lutando, lutando, vamos vencer esse monstro. Perdi, meus amigos, o monstro. Mas é assim mesmo, Tia Graça teve coragem, enfrentou. Era tipo assim, um patinho, um frango, sei lá, do terror. E Tia Graça foi lá com a espada, lutei, mas o monstro me venceu. E o elevador está cheio, só gente corajosa aqui. Vamos aguardar ter os mapas novos, porque eu joguei, olha. Ah, esse aqui é aquele monstro das sombras, né? Que aparece aqui, é uma sombra assim. Então, olha, olha, será que ele é um monstro ou é alguém? Olha, eu acho que é um monstro que sumiu. Eita, cadê ele? Ele vai aparecer a qualquer momento. É tipo uma sombra assim, que vê que é um mapa... Aqui, ó, aqui, ó, olha, sumiu. Olha ali, ó. É ele ali? Vamos voltar. Ele some de repente, ele some. Aí aparece, tem que ficar atento. Atento, pessoal. Olha, olha! Aqui ela derramando, tipo assim, uma coisa escura. Tem que ter cuidado, ficar olhando para todos os... Oh, lá, outra também, assim, uma sombra. Isso faz sombra do terror. Tem que ficar atento, porque ele aparece de repente. Será que não vai aparecer mais? Foi? Ah, não apareceu. Apareceu muito pouco, então nós vencemos. Essa sombra não foi tão assustadora nem perigosa como os outros, né? Vamos aguardar aqui o que vai abrir dentro de seis segundos. Mas o elevador vai abrir do terror e ver o que vai acontecer. Tá lotado, lotado do jeito. Não é possível que nós vamos perder. Eita! Tem umas balas. Ah! Eita, que isso, palhaço! Não! É o monstro! Não sei o que é o monstro! O monstro! E aí? Do que? Do... Serial killer. É algum monstro aqui que vai... Eita! Vamos lutar, gente! Vamos lutar! Ele tá querendo derrotar a gente! Cadê? Sumiu? Aqui tá de costas! Lutando, lutando, mas se defendendo também, porque ele pode... Olha! Ele tá querendo... Vai por trás aqui, pras costas. Vamos lá! Olha! Vamos tentar! Ele tá aí de costas! Ah! Ele tá... Como é que tá a vida dele? Vamos olhar ele. Ele tá aí. Ele é muito forte! Ele é muito forte, mas vamos conseguir vencer! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo junto! Juntos! Juntos aí pra derrotar! Juntos! Deus pede... Opa! Conseguimos derrotar! Conseguimos derrotar! O monstro não nos assustou! Nós conseguimos vencer! Vamos agora esperar o elevador. Tem uns monstros que eu não conheço muito, assim, que eu não assisti, né? O filme. Mas aí eu só sei que é o monstro e vou lutar e vou tentar vencer. Vamos ver. Agora eu tô medo. É do Fred Gruger. Agora vamos... Eita, mas tá muito escuro! Quem será que vem aí? Olha, tem uma borboleta brilhante. Gente, o que será que vai acontecer? A lanterninha! Vamos botar a lanterninha? Uh, é o Teletox do mal! Eita! Vem se nós perdemos! Ele chegou muito potente. No escuro a gente nem viu. Derrotou um cate, gente! Pessoal, vamos aguardar aqui entrar no elevador pra gente ir pro mapa que vai ter aqui. Qual será? Eita! Qual será? Olha a porta aqui. Olha que apareceu o Fred! Fred Gruger. Meu Deus, eu tenho medo. Olha, vamos tentar vencer. Oh, o Fred me derrotou, mas ele é muito perigoso. Pessoal, esse filme dá muito arrepio. Ele é muito perigoso. Perdi, mas vamos aguardar pra ver qual o próximo monstro que vai aparecer pra assustar as pessoas nesse período de Halloween. Vamos aguardar aqui. E agora... Olha o Fred aqui, ó. Ó, vamos lutar! Oi! Ai! Oi! O Fred não adianta. Ele é muito forte. Ele é muito poderoso. Fred é difícil a gente conseguir vencer o Fred. Vocês já conseguiram vencer? Comenta aí, pessoal. Quem já chegou e conseguiu derrotar o Fred Gruger? Porque ele é muito forte, né? Agora, 14 segundos pra abrir novamente a porta do elevador e aparecer os monstros que vão assustar a galera que está aqui no elevador do terror. Quem será? Quem será? Olha! Esse mapa aqui eu não me lembro de ter jogado esse. É novo. Eu não joguei esse ainda. Vocês já jogaram, turma? Tem lá que é uma casa abandonada. Olha! Quem será que vai aparecer? Ixi! Estão bagunçando ali, ó. Pulando no sofá. Olha, tem uma porta ali. Será que vai aparecer? Quem é que vai aparecer? Vamos ver... Vamos ver... Cadê? Não apareceu ninguém, meu monstro. Eita! Tia Graça está corajosa aqui, querendo ir para um lugar mais escuro. Nada! Até agora, nada! Aconteceu nada! Ixi! Será que vai passar o tempo e só o susto do local abandonado? Não veio ninguém pra assustar a gente? Olha! Alguma coisa. Será que foi problema no jogo? Ou a gente ficou... Mas é só a casa, aquele clima assim, né? De casa abandonada pra gente ficar naquela expectativa e não aconteceu nada. Então, aqui, ó. Seis segundos. Vai novamente abrir a porta do elevador do terror. E vamos ver o que vai acontecer. Tem um que tem um Jason. E as balas. As balas vão pegar. E apareceu! Cadê? O monstro correu. Nem vi direito. Quem era? Cadê? Sumiu. Lá vi! Lá vi! Aquele do... Que parece um... 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 Um monstro do Halloween. É, um monstro. Um monstro... Correu. Um monstro assustador. Sumiu. Esse direito eu não me lembro o nome dele. Mas ele é muito assustador. Olha! Lá vi! Lá vi! Lá vi! Lá vi! Olha! Vamos lutar! Aparece um pouco o boneco do terror. Ah, ele fica no computador. A gente tem que pegar ele de surpresa. Ele gosta do computador. Ele vai já pro computador e vai ficar... Ah, não. Agora ele não quis mexer no computador, não. Ele é esperto. Cada vez conseguimos vencer. Acho que nós vencemos. Vencemos! Sobrevivi! Sobrevivi! Ele, essa vez, a vez passada, ele ficou muito mexendo o computador. Agora ele não ficou. Ele foi muito esperto. E vamos aguardar que daqui a quatro, três segundos, a porta vai abrir. Quem será, pessoal? O que vem agora? É um suspense. Eita! O Frankenstein que tá aqui, ó! Eita! Levantou! Lutando, lutando! Ele é muito forte! Esse é forte. Tem que ser todo mundo unido. Pode matar as espadas pra lutar, senão... Vamos! Vamos vencer! Eita! Cadê? Sumiu! Sumiu! Ele se soltou da mesa aqui do laboratório. E onde ele tá? Quando ele aparecer, ele vem poderoso. Aqui, ó! Olha! O Frankenstein me derrotou, galera! Mas também tinha graça pequenininha e ele bem forte, né? Mas assim, tinha graça que tem coragem. Vou esperar mais uma partida pra ver o que é que vai acontecer. Eita! Só um monstro, né? Assustador mesmo! Aqui o elevador do terror está que tá! E tinha graça corajosa, sozinha, só com pessoas desconhecidas, né? Não tem o velhote pra me ajudar, porque o velhote me defende, manda eu ir pro lugar, me dá umas dicas assim que eu consigo. Mas eu tô é forte, corajosa! E agora, ó! Um segundo! E agora? Será que é que... Ah, Brilho! Como tá escuro! Eita! Apareceu de quê? É, Brilho! Olha! Ontem eu joguei esse vídeo da Brilho! Ela veio... Ontem ela apareceu invisível, mas hoje ela tá a mesma... Ah! Ah! Fui falar demais, amigos! Olha o que aconteceu! Ela me derrotou! Mas... Tia Graça vai esperar ainda por enquanto eu não consiga vencer mais um monstro do terror! Vamos aguardar aqui! Pessoal, vamos agora pra última partida, no elevador do terror! E eu espero que a Tia Graça consiga vencer! Quem será o monstro? Tem uns monstros que eu sei o nome, outros eu não sei, só sei que é monstro! Porque nem todos eu consigo identificar, porque tem uns que eu não sei... Olha aí! Ah! É o Tchoco e o Boné! Olha! Esse é terrível! E eu tenho... Esse boneco me assusta demais! E aí eu bando de caixa de boneco! Vamos lutar! Muitas caixas! Muitas caixas de boneco! E a gente tem que lutar! E tem o salto solto! Vamos! Vou vencer este boneco! A última... Olha! Ele tá correndo atrás dos meninos! Dos outros amiguinhos! Vamos lutar! Vamos, meus pessoal! Oh! Esse boneco é muito poderoso! Muito forte! Venceu a Tia Graça! Mas, pessoal! O importante é que Tia Graça teve muita coragem, foi lá, lutou, não se deixou assustar por os monstros do elevador do terror! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like! Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva e ative o sininho! E nos encontraremos no próximo vídeo! O velhote tá sempre aqui e acolá! Ele está presente no nosso vídeo! Tchau!